salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está vendendo o carro grátis o lg rh8 por 900 mil galera exatamente isso o valor normal dele galera de venda é zero né nem nada então a gente vai vender o carro que o valor de venda dele é zero é grátis por 900 mil beleza bota fé então segue comigo vídeo galera eu trouxe esse esse vídeo semana passada acho que até um pouquinho mais né e ele só funciona só para o xbox one porque galera porque a gente precisa que venha um alerta né aquela aquela mensagem sua equipe iniciou um serviço que é quando você está com um amigo no grupo aqui do xbox one essa mensagem ela vem quando esse mesmo amigo sobe para algum lobby de algum serviço tá bom galera então é infelizmente gente lá não é no ps4 sim tem tem uma forma lá galera de fazer uma mensagem aparecer lá mas ele é muito difícil eu tentei e não consegui tá bom galera então assim o xbox one ele funciona perfeitamente esse método aqui beleza galera então eu vou estar trazendo esse aqui na vez que eu trouxe aí na semana passada apareceu um filho satanás lá falando que não funciona e tal eu acho que esse cara ele tava no um ruim dia né deve ter chegado em casa encontrado a mulher com dois na cama que não é possível o cara falou que o vídeo é fake né que o vídeo não funciona para mim tomar vergonha na cara e tal enfim vou estar trazendo mais uma vez então quero que vocês me dá o feedback aí eu quero que vocês façam e me tragam o retorno aí deixando nos comentários tá bom galera porque não não que eu fique puto com isso eu nem ligo isso eu não ligo eu vou e xingo o cara também já era entendeu só que é interessante que vocês passam o feedback mostrando aí que funciona assim que fez que conseguiu que faturou a grana beleza me ajuda aí nessa parte aí também tá bom esse método funciona com a ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é o bola king brigadão bola king ó tá comigo aqui no grupo também tá um israelense aí já mandar um salve para os dois então galera é o seguinte o amigo que vai te ajudar nesse método ele precisa estar no grupo do xbox com você tá bom então bola quem que tá numa sessão de convite tá bom e ele vai me mandar um convite tá para a sessão dele tá bom galera enfim então ele quando ele me manda o convite eu vou lá para a sessão dele é vem a mensagem de alerta né quando ele subir para o serviço então eu já peço para o bola que tá me mandando um convite aí e a gente vai lá para a sessão do amigo tá bom galera bola que vai mandar um convite ó já mandou e eu vou aceitar e vou lá para a sessão dele aonde tudo vai começar então a gente vai para a sessão do amigo porque a gente tem que ser convidado né pelo amigo para mim para a mensagem tá de alerta aparecer quando ele subir para o serviço beleza então bora lá bom então beleza galera chegando aqui eu tô na sessão aqui do meu amigo tá eu não ele não precisaria estar aqui tá bom galera ele poderia estar em outra sessão mas enfim eu acho melhor eu acho interessante que você né faça igual eu vou fazer agora então vou chamar ele aqui para a arena tá bom galera vou convidar o meu amigo bola então para fazer esse glitch aqui você precisa ter o RH8 tá bom tá aqui ó RH8 tá para quem não sabe tá ele vende aqui na Legendary e também na loja da BN tá bom galera na Legendary tem aqui ó coloca organizar para o preço e ele é o primeiro que é o grátis beleza a gente vai vender esse carro por 900 mil tá bom galera você precisa ter o valor da melhoria BN tá bom galera ou seja você vai precisar ter o mecânico da BN aqui na Arena War tá bom galera então você vem aqui na renovar a oficina tá da Arena War e aqui tem a parte do mecânico você clica aqui e vai aparecer três mecânicos você comprar o da BN eu não tenho como mostrar porque eu já tenho os dois tá bom galera os três na verdade então aqui é o seguinte é vamos lá vamos começar o processo eu vou entrar aqui tá no carro no RH8 tá bom galera e eu vou dar setinha para a direita para acessar a oficina aqui da Arena War tá bom galera então vamos lá que o processo é muito de boa tá bom muito de boa mesmo então aqui é o seguinte galera é nesse momento o que o que que o meu amigo eu vou sair aqui só para vocês verem a parada tá o bola fica desse lado aqui por favor o meu amigo vai fazer o seguinte galera ele vai apertar start GTA online serviços jogar serviços criado pela Rockstar missões e ele entra no serviço titânico tá bom galera ele vai fazer isso beleza então show de bola então vamos lá eu vou entrar aqui a bola eu peço para você ficar desse lado aqui parceiro do outro lado aqui ó aí beleza eu falei do lado passageiro mas ela é do motorista irmão foi o que tá bom galera aqui é o seguinte eu vou ficar em cima de ó vou clicar em vender tá e vou dar mais um clique para tem certeza então para esse glitch funcionar você tem que ter um pelo menos é 900 mil que é o dinheiro que vocês vai ganhar tá bom galera beleza enfim aqui ó tem certeza que vai vender o veículo beleza agora nesse momento meu amigo bola King ele vai iniciar o serviço titânico esse serviço que eu acabei de mostrar para vocês tá bom galera então no momento que ele iniciar vai vir a mensagem tá bom de alerta que a sua equipe iniciou um serviço tá bom galera ele sumiu tá bom e eu continuo aqui já já a mensagem chega e a gente vai fazer o seguinte a gente vai dar dois cliques o primeiro para aceitar a mensagem de alerta chegou galera pessoal então essa é a mensagem que tem que chegar aqui tá bom galera sua equipe iniciou um serviço agora nesse momento meu amigo sai do lobby tá o meu amigo que subiu lá para o lobby bola aqui sai do serviço titânico avisa quando chegar na arena galera eu vou dar dois cliques com a rapidão tudo rapidão tá bom assim que ele chegar ele já me avisa pode sair do lobby já saiu beleza então vamos lá galera ó tá bom galera ó deu incapaz beleza é agora a gente conta uns cinco segundinhos mais ou menos tá já deve ter passado a gente confirma ó pessoal então aqui é o seguinte ó deu errado beleza isso acontece tá apareci sem o carro de a pé então isso acontece então o que que quando isso acontece é o seguinte ó vou tentar entrar no carro aqui ó ele vai me expulsar ó bugou beleza bugou ela me expulsou então o que a gente vai fazer a gente sai da arena tá a gente sai da arena e entra de novo e vamos fazer o processo de novo não adianta aqui pô errei já vai falando que não funciona e não dá certo nada dá certo e tal vocês têm que continuar tentando tá bom continue tentando então vamos lá vamos 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 pra cima de novo beleza então vamos lá ó chegou a mensagem meu amigo já pode sair tá vamos tentar de novo aí tá bom galera às vezes acontece então tem que tentar tá bom é não pode ficar chorar me engano tem que tentar vamos continuar tentando beleza então vamos lá ó vou confirmar aqui ó ó agora parece que deu certo hein galera porque aquela hora não tinha aparecido a mensagem né e agora não apareceu né aquela hora apareceu a mensagem de vender o veículo então provavelmente vai dar certo tá a gente confirma aqui ó tô na nuvem agora vai em será se a gente aparecer lá na oficina aí ó pronto na garagem com o carro o carro já era entendeu galera aí tentou a primeira vez aconteceu o que aconteceu aí que vocês viram né deu erro aí já corre para os comentários já safado tu posta grit fake e para o mano é foda né vamos parar com esses barata aí fechou então vamos lá galera ó aqui assim simplesão simplesão tá bom clicou na melhoria bene como eu falei tem que ter né o mecânico da bene então tem que ter esse valor aqui eu vou ganhar 858 mil tá bom galera então clico aqui ó se eu tenho certeza que eu quero fazer a modificação bene né então a gente fica aqui dez segundinhos é o tempo de você né mandar mensagem para aquele seu amigo falei vacilão bagulho tá funcionando em ser uma comédia xingou o cara lá né para entenderam galera é brincadeira mas enfim isso é foda eu não ligo porque eu xingo também se o cara vem me ofender aqui eu vou ofender também porque vocês nunca vai ver eu fim xingar alguém sem motivo se alguém se você ver alguém eu xingando alguém ou brigando com alguém é porque o cara me atacou primeiro entendeu eu não tô aqui para levar de saforo de ninguém para casa tá entendendo então aqui ó vamos sempre e eu faço live faço ao vivo se duvidar entendeu enfim passou os dez segundos aqui deixou aquele like mandou uma mensagem para aquele amigo ramelão firmeza agora pode voltar volta 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 clica em sair da oficina e olha o dinheiro lá em cima galera no canto superior direito oitocentos e cinquenta e oito mil no outro dia no outro vídeo eu vi lá tava eu falei 958 mil mas eu 858 mil tá bom galera lá em cima ó bola vamos tentar mais uma vez irmão vamos ver se essa mensagem chega de novo na sessão porque é o seguinte galera é é se a mensagem você tentar de novo e a mensagem não chegar tá que que acontece é você você que tava ganhando a grana sai da sessão seu amigo já fica lá tranquilo você sai da sessão só para o criador crie uma nova sessão de convite e o seu amigo te manda o convite novamente tá bom então vamos lá beleza bolita vou pode subir né irmão pode subir eu já tô aqui ó tem certeza que deseja vender o veículo já vou ficar aqui no esquema tá bom e aí vamos ver se vai chegar a mensagem novamente aí do bolita ele vai subir lá para o serviço se chegar a gente vai fazer de novo hein galera sequenciado hein né vamos dizer que é um massivinho novecentos milzinho massivo vamos ver se chegar a mensagem nós já vai para cima aí galera chegou tá então ó bola desce daí meu irmão desce do lobby me avisa quando chegar na sessão galera assim que o amigo avisou irmão tô no tô tô na arena pá chegou ó vou dar dois clicão entendeu galera ó ó deu certo hein deu certo porque não apareceu aquela mensagem lá de tem certeza que deseja vender o veículo tá vendo galera que a gente confirma e dá uma tela preta pum passou cinco segundinhos vai aparecer na nuvem vai descer a câmera desceu tamo na na vaga do carro setinha para a direita o controle vai acabar as pilha antes da gravação finalizar isso é coisa do mal mas é essas gravação minha só presepada vamos lá galera confirma aqui ó tem certeza né pá fica em cima de tem certeza que deseja vender é personalizar o rh8 então vai olha o dinheiro lá em galera olha lá em cima lá 858 mil e 800 tá que é o valor que a gente ganhou na primeira massivo em sem corte sem nada entendeu galera aqui é aqui assim tá passou o tempinho deixou aquele like deixou aquele lá que monstro deixou 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 deixei mano agora então tá passou o tempinho agora volta 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 e clica para sair da oficina e olha o dinheiro lá em cima de novo em galera mais 858 mil mano eu nem vou fazer mais você tem certeza que se eu tentar fazer aqui de novo vai dar certo tá vai dar certo e assim quando parar de vir a mensagem aí você sai da sessão seu amigo te convida de novo e você continua faturando aquela grana beleza antes que alguém pergunte do capacete do rinoceronte aqui no xbox one eu tenho esse capacete há mais de dois anos atrás tá bom galera quando funcionava o método eu peguei beleza não é do método agora que só funciona lá para o ps4 beleza então queria agradecer demais ao bola king brigadão meu parceiro pela força aí tamo junto já vou finalizar aqui antes que o controle desliga beleza vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto